Hora gostosa aqui no Rio Claro Notícias com o esporte. Tudo bem, Vlada Descentes? Tudo bem, Paulo. Olá, pessoal de casa. A gente vai falar de basquete com uma mistura de caras novas e conhecidas. O Rio Claro começou a treinar de olho no Paulista de basquete. A quadra do Felipão está assim, repleta de sorrisos e reencontros. Nestas idas e vindas do esporte, dois velhos conhecidos, o Pivô Atilho e o amador Fernando Pena, que sabem bem o peso que a camisa do Rio Claro Basquete tem. Sei o quanto essa cidade gosta de basquete, respira. Acho que é uma alegria imensa poder estar de volta a essa comunidade de Rio Claro que ama basquetebol. Uma equipe boa, uma equipe unida, que estamos reunindo praticamente vários amigos. E eu acho que isso é o que vai fazer a diferença para a gente, para a nossa equipe. Há quem construiu a carreira no time. Com o contrato renovado, o Vinícius Sossay tem o Felipão como sua casa há 15 anos. Das categorias de base ao time profissional, a expectativa é grande para mais uma temporada. A temporada tem tudo para ser a melhor que o Claro tem nos últimos anos, pelo time que vem sendo montado. Uma proposta diferente, com pessoas mais conhecidas da cidade, com pessoas que têm identificação e jogar em grupo. Junto com o Sossay, dá conquista da Liga Ouro ao NBB. O trio, Eric Tatu, Caio Ranches e Pastor reforçam a equipe que pega firme nos treinos físicos. E apesar das férias após o término do NBB, teve gente que preferiu manter o ritmo. Eu não parei de treinar, enquanto esses três meses, principalmente na academia, para não perder tanta massa muscular. É lógico que depois desse tempo a gente acaba, mesmo treinando, acaba perdendo. Mas a recuperação agora é muito mais rápida. E o Marcão com o GBI e os preparadores físicos estão fazendo o melhor possível para que há um meizinho a gente esteja pronto para a próxima temporada. Agora há quem chegue para escrever a sua história também. Já era um namoro antigo com a equipe, que agora deu certo. A gente aqui fala que é a segunda família, então a gente tem que compreender uma ou outra pessoa para seguir tudo na Santa Paz. Esse time aqui deve ganhar mais dois reforços. As posições a serem preenchidas são de lateral e ala pivô. Para isso, a comissão técnica corre contra o tempo e contra um inimigo, que assusta ainda mais. A gente está visualizando muitos atletas, mas o que pesa realmente é a realidade financeira atual do país, que dificulta bastante para a gente conseguir fazer essas negociações. É, mas enquanto os novos nomes não chegam, o trabalho segue. É hora de encher a bola e calibrar as mãos. O Campeonato Paulista vem aí. O Rio Claro Basquete também. Que beleza, Vlada. E tem mais gente chegando? Tem, tem sim, Paulo, amigos de casa. Olha, na tarde de ontem, o Ala Dedé Stefanelli já treinou com a equipe do Rio Claro Basquete. Eles estão realizando dois treinos, um na parte da manhã, outro na parte da tarde, a partir das 17 horas. E o Dedé Stefanelli já chegou, já se integrou a esse grupo. Agora, o que a gente fica na expectativa, né, Paulo? É para a chegada desses dois reforços. E a gente já tem alguns nomes aí, né? O Gui Deodato é um nome muito forte. Ele que esteve participando aqui no ginásio Felipe Caran, nos treinamentos da seleção brasileira. Está na Coreia do Sul, junto com a seleção. E é uma grande expectativa para a vinda do Gui Deodato, aqui para reforçar a equipe do Rio Claro Basquete. Assim como a vinda também do Guilherme Teichmann, ex-Uíne Elimeira. Então, são dois nomes muito fortes aí, que as negociações parecem que estão andando. E a gente torce para que dê certo. O time do Rio Claro Basquete, acho que com esses dois jogadores, tanto o Gui Deodato quanto o Teichmann, mais esse elenco que já se formou, Paulo, a gente espera que forme um time aí com intensidade de quadra e não intensidade de banco, como infelizmente a gente viu no último NBB. É, ainda mais aquela briga ali do lado de fora, tentando dar uma pia dentro de quadra. E dentro de quadra, o time meio sonolento. Saíram os grupos do Paulista, inclusive, né? Exatamente, na tarde de ontem teve uma reunião na Federação Paulista de Basquete. E nós temos aí na tela, vocês vão conferir os dois grupos, né? São dois grupos. O primeiro grupo é formado pelo Pinheiros, Paulistano, Liga Sorocabana, Jacaraí, São José e Mogi das Cruzes. Já o grupo B, a gente tem aí o América, o Rio Claro Basquete, a Uíne, Bauru, Franca e Osasco. Daí o pessoal de casa pode me perguntar, né, Paulo? Ah, Vlada, o que você achou dos dois grupos? Tem um grupo mais forte que o outro? Porque como que é essa classificação? Classificam-se os quatro primeiros colocados de cada grupo. Então, no grupo B, onde o Rio Claro está, é bem provável que o Rio Claro, o Uíne, Bauru e Franca. A gente pouco conhece do time do América, que é de São José do Rio Pardo e também São José do Rio Preto, perdão, e Osasco. A gente pouco conhece desses dois times. Então, no grupo B, a gente acredita que esses quatro times se classifiquem. Já no grupo A, o negócio, o meio de campo já está um pouco mais embolado aí, né? Porque a gente tem Pinheiros, Paulistano, uma equipe forte. Talvez aí a briga entre Mogi das Cruzes e São José fique paro a paro. Eu acho que o grupo A está mais embolado aí. Então, a gente continua acompanhando aqui todas as notícias desse pré-paulista e depois, lógico, a cobertura do Campeonato Paulista aqui no Rio Claro Notícias, Lada. Lembrando, Paulo, que o Campeonato Paulista já tem data para começar no dia 25 de julho. Maravilha ainda esse mês. Muito obrigado mais uma vez, Lada. Obrigada, Paulo. Rio Claro Notícias de hoje fica por aqui. Mais informações, acesse o nosso portal tvclare.com. Nós voltamos amanhã, meio-dia e meia, ao vivo. Contamos com vocês. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri